Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Então, falamos sobre um assunto meio polêmico, que é sobre a Uber não aceitar novos motoristas. Vamos falar sobre outra dúvida nas redes sociais, lendo urbanas e coisas que as pessoas falam. A Uber vai ser proibida? Não! Por que eu digo isso? Não só a Uber ou outros aplicativos. Aqui em Curitiba, cada corrida da Uber, a gente paga 1,20 de taxa para a Prefeitura de Curitiba. Não sei se o valor que a Uber repassa é exatamente esse, mas é o valor que é cobrado de nós, da corrida. Então, é o seguinte, esses 1,20, esse dinheiro, toda vez que ocorre uma corrida, é pago o imposto para a Prefeitura. Os taxistas, eles pagam um valor anual para a Prefeitura. Quanto é esse valor? Não sei de cabeça. Mas é o valor X, todos eles têm que pagar esse valor para terem a licença. A Uber, cada motorista paga por viagem. Cada vez que é cobrado, a plataforma já cobra do passageiro, e esse dinheiro já vai lá para a Prefeitura. É feito um repasse. O que aconteceu? Semana passada, que fechou o terceiro trimestre do ano, saiu uma notícia no jornal que, em três meses, a Uber pagou a mesma coisa, pouco mais do que os taxistas pagaram o ano inteiro. E a previsão da Prefeitura era que a Uber pagaria entre quatro a cinco vezes mais impostos que os taxistas. Isso mesmo, os taxistas pagaram um milhão e setecentos, a Uber pagou quase cinco milhões, algo assim. Não estou apegado a números agora, não sei os números de cor. Mas o meu exemplo é, que Prefeitura, em sã consciência, vai proibir um serviço que está gerando muito imposto? Eu estou falando aqui de Curitiba, que é a cidade onde eu vivo. E a maioria do meu público está. Mas o pessoal aí de fora, São Paulo vai ser proibido? Nunca. São Paulo, com certeza, gera muito mais dinheiro do que aqui em Curitiba. A Belo Horizonte vai ser proibida? Não. Rio de Janeiro? Não. Qualquer capital, ou qualquer cidade pequena aí do interior também, cara, que tem menos táxi ainda, e as prefeituras precisam de dinheiro, a prefeitura vive de imposto, então se tem um serviço, uma empresa pagando imposto, eles não vão proibir essa empresa de trabalhar, ponto. Beleza, pesada? Então a Uber vai ser proibida? Não. A Uber está aceitando novos motoristas? Sim. Você quer virar motorista Uber? Quer se cadastrar na Uber? Cara, coisa mais fácil do mundo, vai lá no Detran, tira sua CNH com o EAR, entra no site da Uber, entra no aplicativo, se quiser usar meu código de indicação, tá aí no link da descrição, se quiser se cadastrar no 99 Pop, tá aí no link da descrição, entendeu, pesada? Então não vão por boatos, não vão por besteira que vocês veem na rede social, vão lá, dirijam seu carro, ganhem seu dinheiro, eu tô fechando os dados do meu primeiro mês ali, vou mostrar pra vocês, mas até agora, pela parcial, deu um ganho legal, eu tô bem satisfeito, então é isso aí, pesada. Valeu? Tudo de bom pra vocês.